Vou pegar vocês. Antes ou depois de achar o que perdeu. É só uma pulseira, vai. Não. Ah, serve esse anel aí que também. Cuida minha mãe. Anda logo com isso que tá ficando chato. Difícil, né, você quis dizer. Não, chato mesmo. Diego, segura ela, me ajuda. Pronto! Ela foi mordida. Melisinho ruim esse, hein? Vocês me pagam. Nessa vida, complicada. Vamos embora. Vem. E lá? Eles me pegaram. Quem? Os vampiros tiraram meu sangue. Deixa eu ver. Tem nada aqui, Pilar? Era pra ter. Quem foi? Diego e Roberto. Nossa, eu vou matar aqueles dois. Eu tô tão fraca aqui, ó, Dubinho. Vamos, amor, amor. Vem cá. Isso. Ah, eu me deixei pegar. Ah, eles atacam a si mesmo. Não, não, não tô falando do jogo, Dubinho. Ah, mas foi jogo, não foi? Bom, capa e dente. A gente vai ter vingança. Pode esperar. Logo, porque isso tá me dando nos nervos. Logo você. Eu odiei. Da próxima vez, se manda eles me pegarem. Tá bom? Não gosto de ver assim. Esse cara aí não é insuportável? Me diz qual é o jogo de vocês. Tá dentro do jogo. Eu não vou deixar ele levar a Lícia, senão. Cara, mentira. Deixa ele comigo. Vou deixar. Eu tô me sentindo uma boba. Mas eu quero história. Você não tá afim de dar o troco? É claro que eu tô. Pois é, eu não gosto de perder. Muito menos eu. E o que a gente vai fazer? Tô pensando em umas coisas. Olha ali quem vem. Ai, que história é essa de roubar minha namorada, mulher? Relaxa, Binho. O que que foi, cara? Não foi nada. É claro que foi. A minha bolsa era... Ela vai voltar pro lugar, não se preocupa. É, foi só uma brincadeira. De péssimo gosto. Gab, por que que você não pega o ganho do teu tamanho? Olha só. Eu não quero brigo. Eu quero. Vai brigar sozinho, então. Ei, pra que isso tudo? E vocês que começaram. E vocês piraram geral. E aí, vai fugir ou vai apanhar? Nenhum dos dois. Você tá com medo? Não. Você tá confundindo o jogo com vida real. Não, vocês que tão passando os limites. Então por que que você não faz o seguinte? Tá o troco na hora do jogo. Aqui, agora, nós somos amigos. Quem disse que eu sou teu amigo, Diego? Eu pensei que vocês queriam jogar. Eu jogo do meu jeito. Tá na cara porque que o Miguel é um convidante. E quem disse que eu quero jogar com ele? Acorda! Ele tá manipulando vocês. Isso a gente é que sabe. Eu não falo assim com ela, hein? Vocês não toquem mais na pilar. E aí? E aí? Tem um minuto? Irmão, se eu for pra falar daquele jogo... Não, não é nada de jogo, Bim. É o quê? Nada. Deixa pra lá. Agora fala. Não, não. Nada de mais. É, nada de mais? Por que que você veio falar comigo? Tanto amiguinho aí pra dividir? Porque eles iam me zoar. Por quê? Porque sim, porque eu sei. Ou, Tomás, assim fica difícil, né? Porque eu quis terminar. É por isso. Carla? Sempre ela. Eu sabia, moleque. Sabia o quê? Que você não tinha esquecido. É. Eu achei que tinha. Se enganou? Por que que é sempre assim, né? Assim como? Quando a gente tá junto, quer separar. Quando a gente tá separado, sente saudade, quer estar junto. Bom, e ela? Ela o quê? Ela ainda tá na sua? É que eu acho que não. Ela tá toda metida madura agora. Você vai fazer o quê, cara? Você vai ficar aí, você lamentando? É. Tem outra alternativa? Irmão, chega nela. Não. Eu perdi totalmente a credibilidade. Ah, usou outra estratégia, então. Qual? Faz diferente. Tipo, como? Você tentou poesia. Tá zoando, né? Poesia, bem. Tá louco. Pô, cara, vai por mim. Mulher se amarra em poesia, romance, mistério. Até é, mas... Eu sou bom nisso. E se eu começasse, ela ia te confiar. Eu te ajudo. Como? Pô, sei lá, a gente pensa em alguma coisa. Boa. Ação. Exterminal, vampiro-chefe. Você sabia que ele ia comandar outro grupo e não me disse nada? E se eu começasse, ela ia comandar outro grupo e não me disse nada. E se eu começasse, ela ia comandar outro grupo e não me disse nada. E se eu começasse, ela ia comandar outro grupo e não me disse nada.